Estamos de volta. Bernardo, antes de falar sobre a apresentação do novo técnico americano, o Rafael Soriano, que inclusive você até foi ontem, acompanhou tudo pra gente, depois você comenta. Eu vou falar rapidinho sobre o jogão da seleção brasileira de futebol feminino sub-20, que fez o amistoso ontem com a seleção do Peru. As garotas do Brasil deitaram e rolaram. Assim, foram maravilhosas. 7 a 0. E teve golaço, hein? Vamos ver. 8 a 0. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Gostaria também de agradecer esse respeito que vocês estão tendo pela diretoria, acho que é fruto também de, não desse período que está meio conturbado e de, digamos assim, de insucesso esportivo, mas eu tenho recebido muito carinho, assim, a diretoria, né? Talvez pelo tempo aí passado e pelo que a gente veio conseguindo conquistar no clube. E tenho certeza absoluta de que a gente vai conseguir terminar o nosso mandato agora em maio, com certeza com o clube numa condição muito melhor do que a gente pegou, não tenho dúvida disso. Então, Soriano, Márcio, né? E aos demais. Nunu é de casa, já não tenho que falar, Ítalo, boas-vindas e vamos arregaçar as mangas aí e trabalhar, porque é o que resta da gente fazer. E eu tenho certeza que já já a gente vai estar com bons resultados aí e saindo dessa situação. Forte abraço aos amigos do Esporte Total. Estou aqui com o Rafael Soriano, novo treinador do americano, que vai bater um papo com a gente agora. Soriano, sentimento de volta para casa? Soriano, sentimento de felicidade, né? Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz por ter aceito esse convite da diretoria. A gente está com uma missão aí para desenvolver, mas eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, porque o momento é de somar forças, todos os alvinegros somarem forças e a gente manter o americano na primeira divisão. Qual a sua expectativa para esse trabalho à frente do americano nesse grupo X? A expectativa é que a gente possa conseguir o êxito, né? A gente acredita, confia muito nesse grupo, prontamente aceitou o convite por justamente acreditar que é possível. Todo mundo sabe que não vai ser fácil, mas que não é possível. Então as dificuldades estão aí para a gente superá-las, né? Então com muito trabalho, muita confiança, acreditando no grupo, acreditando na diretoria, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa já na próxima partida começar a dar essa volta por cima. A responsabilidade só aumenta, né? Quando a gente entra no CT, até me emocionei, a gente lembra de pessoas que ajudaram a construir a história desse clube, né? Meu avô, que por anos foi treinador da base aqui, saudoso amigo Osmar Roque Lima, saudoso amigo Joélio Brito, tantas pessoas que com certeza hoje estariam muito felizes. E isso só traz uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria de poder estar ajudando o americano nesse momento. A gente sabe da responsabilidade e sabe da ajuda que a gente pode dar sem dúvida alguma. E aí, Bernardo, como você está vendo essa vinda do Soriano para o americano? Quais são as expectativas? Pois é, o Soriano é um excelente treinador, ele é campista, é nascido e criado ali no Parque Santo Amaro, que é inclusive o bairro onde eu resido, conheço o Soriano há bastante tempo. Digamos que o meu amigo pessoal, assim, de muito tempo mesmo, e começou essa carreira no americano. Soriano, para quem não sabe, o Soriano jogou futebol até os 18 anos de idade, jogou no americano. O avô dele, muita gente conhece como seu Rui, que é o mesmo nome do meu avô, era o olheiro do americano, que era aquele cara que descobria talento americano. Foi durante muito tempo técnico também do americano, das categorias de base americano. Ele já tem uma história com o clube, né? Então tem uma história do clube. Ontem mesmo, na apresentação, ele falou que o irmão dele, logo assim que soube que ele fechou, já ligou, já cobrando ele, porque o irmão dele é um dos torcedores mais fanáticos do clube. Então, assim, o Soriano, ele chega não apenas com o seu trabalho, que é bom. Tem histórias recentes aí no campus, quem se lembra do Roxinho, em dois anos ele colocou o Roxinho na Série A, e o Roxinho tinha 28 anos de inatividade no futebol profissional. Então, o Soriano é um excelente técnico, além dele ser um excelente técnico dentro das quatro linhas, ele também é um torcedor do clube, então... Isso faz diferença, né? O amor pelo clube. O amor pelo clube, o amor pela camisa faz a diferença, porque o cara, infelizmente, não está ali somente pelo dinheiro, mas também por amor ao clube. Então ele vai se dedicar... Se ele se dedicava 100% nos clubes onde ele passava, com certeza, no americano, tem certeza que ele vai se dedicar 200%, 300%. E como você acha que os torcedores estão vendo essa vinda dele pra cá? Pois é, Cíntia. A maioria dos torcedores, que é quando a gente caminha no calçadão, como alguns comentaristas dizem, a rádio tá manco do calçadão campista, muitos torcedores do americano queriam a vinda do Soriano há muito tempo. Na verdade, é um pedido de boa parte da torcida campista, tanto de americano quanto com o Itacais, pelos bons trabalhos que o Soriano vem apresentando. Então, acredito que sim, a torcida tá empolgada. A gente conversou com alguns torcedores americanos, eles estão empolgados com a vinda do Soriano, eles estão sentindo uma mudança de ar, uma mudança de confiança dentro do clube. Então, assim, se antes eles confiavam um pouco na permanência da Série A, agora, com certeza, as energias e as confianças deles foram renovadas. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Eu estou aqui toda suada de nervoso, Bernardo, mas eu acho que deu tudo certo. Muito obrigada, viu, pelo seu apoio. O Esporte Total fica hoje por aqui. Amanhã o seu Luiz Cândido estará de volta, assim esperamos, né? Até a próxima, obrigada pela sua companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.